Música Prepare-se para navegar! Leme pronto para você! 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 O que é isso? O inimigo vai disparar! Coloca! Estão vindo aqui! Eles vão atirar! Barqueiros, atende! Todos, protege-se! Barqueiros, atende! Dizem! Barqueiros, atende! Os blocos! Crucifão! Barqueiros, atende! Barqueiros, atende! Cuidado! Bateiros, atende! Tchau, tchau. 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 Estão de ação! Estão liberados até que o comandante retorne. Pegamos eles! Mais rápido! Vamos! Aboguem esses malditos! Tchau. 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 O Lobo não faz prisioneiros! Vejam como o cão ateniense Péricles os teme! Ele se acovarda em seu Parthenon, cercado por dramaturgos e sofistas. Ele não ousa enfrentá-los com honra em batalha. Ele sabe que vocês são fortes demais. Ele sabe que os dias de Atenas e Megares estão contados. E ele sabe que Atenas será a próxima! Você destruiu o bloqueio ateniense? Estava no meu caminho. Esparta lhe agradece. Tiki o abençoou, amigo. Você chegou a tempo de ver meu Páter conquistar uma gloriosa vitória. Você não é filho dele. Dizem que ele perdeu os filhos em Esparta há muitos anos. Ele me adotou e me acolheu em seu lar após sua família anterior ter fracassado com ele. Eu jamais o desonraria. Às vezes as coisas acontecem de forma não planejada ou esperada. É estranho o jeito como a história se lembra delas. Você fala como se estivesse lá. E eu estava. Bobagem. Você é jovem demais para ter testemunhado aquilo. Mas chega do passado. Vamos discutir o futuro. Por que um mercenário entraria numa guerra que não foi pago para lutar? Diga seu real motivo para estar aqui antes que acabe com você por perder meu tempo. Eu só estava de passagem e senti o cheiro da oportunidade. Só sinto o cheiro de mentiras. Você luta por dinheiro. A única coisa que quero aqui é tentar matar o lobo como todos os outros. Talvez tivesse sido melhor seguir navegando. Vi espartanos em aboros e pensei que a ajuda de um mercenário bem armado seria útil a vocês. Somos espartanos? Não precisamos de ninguém da sua laia. Mas meu pai me ensinou a usar todos os recursos à minha disposição. Posso dar uma utilidade a você. Mesmo com a frota destruída, Megari segue firme sob controle e ateniense. Precisamos enfraquecer sua posição se quisermos ganhar terreno e fazê-los recuar para penas. Por que precisa de um mercenário para isso? Você parece ter soldados suficientes à sua disposição. Não é uma questão de contingente. Os Megarianos são nossos aliados. Não queremos empenhar tropas até termos certeza da vitória. Meus batedores já estão localizando alvos importantes para eliminá-los. Estou pronto para servir. Juntos garantiremos a vitória de Esparta. Você é de um tipo diferente de Místius, não é? Você é bem o que precisamos para dar conta do mercenário ateniense intrometido. Se pudermos atrair o líder deles e eliminá-lo, vamos esvagar os atenienses no campo de batalha e empurrar as tropas deles até voltarem a Atenas. Mas com as provisões destruídas, a reserva de guerra roubada e os soldados de elite mortos, ele deve ficar vulnerável. Pegue isto e mostre aos meus batedores. Se os encontrar em campo, pergunte por novas informações. Eles podem precisar das suas habilidades também. Acho que sei o que deve ser feito. Lembre-se, cada soldado ateniense que você eliminar nos ajudará a alcançar a vitória. E quando tiver deixado os atenienses de joelhos diante de Esparta, vou arranjar aquela reunião com o mundo. Ou mato você. Mande aqueles cães atenienses para o Hades, Místius. Faça isso e o lobo cuidará de sua recompensa pessoalmente. Música 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 Se eu quiser chegar perto do lobo, preciso ajudar Stentor a derrotar os atenienses. Melhor eu não perder tempo. Música